Salve companheiros, e aí como vocês estão? Tudo bem com vocês? Pô, gostei desse negócio de podcast, hein? Eu vi que vocês ouviram, vocês ouviram até o final, e por isso eu tô fazendo mais esse podcast aqui, e eu vou começar a investir nisso aqui. Antes de eu começar o tema aí que vocês viram, o título, eu queria falar algumas coisinhas rápidas. Querida Ligia Dias, você comentou aqui no YouTube, e você falou pra colocar no Spotify, pra ficar, pra ouvir melhor no busão, né? Eu coloquei no Spotify, então, senhoras e senhores, o podcast Psicamente está no Spotify, e muito possivelmente, não, vocês vão ter que entrar pra ver, que é difícil fazer tudo sozinho. Eu fiz o site do podcast, e lá vai estar a notícia postada, que eu vou comentar aqui hoje. que vai servir de base aqui pra, o que eu tô afim de conversar com vocês. Eu queria dar um salve aí também pro Eric Torres, PM Fixman, Eduardo Signori, Emanuel Juvencio da Silveira Neto. A gente tá começando aqui essa conversa. Ela pode ter mais pessoas, Mas já fico muito feliz que tem gente me ouvindo, e aí é com isso, e eu quero conversar, e comentem aí, e vamos trocar essa ideia. Enfim. Voltando aqui, pro podcast, e a razão de eu fazer esse podcast, que é comentar coisas, fora da minha ossada, pra quem não sabe, tá? Pra quem tá ouvindo e não sabe, eu sou médico, moro na Alemanha, faço uma residência médica em psicoterapia e medicina psicosomática. Tem um canal no YouTube, chama PsicaMente, lá tem uns vídeos, que eu tento combater um pouco esse obscurantismo, que tá tendo, no mundo e no Brasil, né? Mas no Brasil, por quê? O meu canal é em português. E, e eu decidi fazer esse podcast, pra comentar coisas fora, da minha ossada, ou seja, medicina e, psicologia, psiquiatria, então vou comentar outras coisas, mas é claro que eu sempre vou ter que dar uns, trazer pra dentro, essas, esse conhecimento, né? De medicina, de psicologia e tal, porque eu penso assim, né? Quem estudou direito vai pensar o Brasil mais juridicamente, quem estudou história vai pensar mais historicamente, quem estudou medicina vai pensar mais medicinalmente, quem estudou psicologia psicologicamente, e assim por diante. Ou seja, trocar uma ideia, fazer uma contribuição, e, que nem diria Black Alien, revolução não será televisionada, nem virá pelo rádio, a notícia é, título da notícia, hein? A notícia está em espanhol, senhoras e senhores, e a, enfim, não é tão difícil de ler em espanhol, está lá, está no ar, no site, muito provavelmente, e, eu vou falar aqui em português, o título é, grupos evangélicos, são a nova arma dos Estados Unidos, para os golpes na América Latina, que é uma reportagem, é, do, El Ciudadano, que é um jornal, de Rosário, né? Argentina, obviamente. Então, quando eu vi essa notícia, isso é uma coisa que faz tempo que eu queria comentar, não sabia como falar no canal, não sabia como trazer esse tema, enfim, eu quero colocar para fora, eu quero compartilhar com vocês a indignação de um cara que saiu do Brasil em 2015, mas só que começou a se programar em 2014, para sair do Brasil, e começou a pensar em sair do Brasil, depois das manifestações de 2013, eu fiquei empolgado com as manifestações de 2013, mas depois começaram outras manifestações, as próximas manifestações, né? No segundo semestre, começou a ter gente pedindo ditadura militar, e eu vi, junto com esse movimento, um fundamentalismo religioso muito grande, né? Uma revolta contra homossexuais, o racismo aumentando, estrutural, inconsciente, e por isso eu decidi vir embora, porque eu não queria criar o meu filho num ambiente desses, ah, mas você podia colocar numa escola particular, você é médico, já está bem de educação, isso mesmo, eu ia colocar numa escola particular, onde a maioria dos pais desses alunos são eleitores do Bolsonaro, essa é a verdade, classe média, classe média alta, eleitor do Bolsonaro, e eu não queria que o meu filho convivesse com essas pessoas, tivesse esse pensamento perto dele, então foi meio que o chute final, assim, da força pra gente pra sair do país. E por que eu estou falando isso? Porque um dos motivos que fez eu sair do Brasil, também foi esse fundamentalismo religioso, que só aumentou desde 2015, que eu estou aqui. E aí aconteceu esse bagulho aí na Bolívia, aconteceu esse golpe, golpe militar, militar, mas só que tem os evangélicos aí no meio, né? E na reportagem aí de capa aí do, do Elicidal Ciudadano, e também aqui no, no, no site do podcast, vocês vão ver lá, a presidente interina, a presidenta interina, levantando a Bíblia, então vocês viram várias, eu vou tentar colocar no YouTube, imagens aí da Bolívia, então pra quem está acompanhando no YouTube e quiser ver imagens da Bolívia, tá aí, entrando com a Bíblia, teve esse tal de Camacho, né, que foi um dos responsáveis aí pelo golpe, lendo a Bíblia, dentro do parlamento, em cima da bandeira da Bolívia, né? Ele até teve uma frase aqui, que ele falou, vou voltar aqui na reportagem, como que é? Quer ver? Ele disse assim, vamos tirar todos os lugares públicos da Pachamama, que é a crença indígena, né? Mãe terra, se eu não me engano, e vamos impor a Bíblia, mas, o que a gente tem que entender é que não é a Bíblia, a Bíblia católica, tá? É a Bíblia dos grupos evangélicos. Por que eu estou falando isso? Porque aqui nessa reportagem, ele está falando sobre a entrevista de um filósofo e teólogo, o Henrique do Céu. Eu nunca tinha ouvido falar dele, tá? Eu pesquisei muito pouco sobre ele, nem vou falar sobre ele, mas só que ele fala dessa força aí, dessa força político-religiosa que está na América Latina. Ele até chama aqui de Guerra Santa, que os Estados Unidos estão usando de uma Guerra Santa. Ele fala aqui das características desse golpe militar na Bolívia, junto com a religião. Ele fala que os Estados Unidos se perdeu no Iraque e no Irã, e por isso que eles estão agora se voltando para a América Latina, enfim. Isso vocês viram, eu sei. Mas o que eu quero psicamente é o seguinte. Vamos psicamente, vamos psicamente, gente. O que vai acontecer? Vai parar por aí? Se nada for feito, para onde vamos? A gente está falando de radicalismo religioso no século XXI na América Latina. Todas aquelas coisas que vocês viram na televisão, na internet, aquelas coisas, imagens no Oriente Médio, Estado Islâmico e tal. Está acontecendo aí no continente, está acontecendo no nosso continente. está acontecendo na porta de casa. É só outra religião. É outra roupagem. Mas é a mesma coisa. Aí aqui no texto, ele faz uma pergunta que é uma pergunta que eu me faço e é uma pergunta que eu vou fazer para vocês. Comentem aí no YouTube. tudo isso que está acontecendo é mais político ou é mais religioso? Vem demais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vem demais? As pessoas são antes antes de mais nada religiosas, acreditam naquele Deus bíblico no último podcast. Elas pararam o tempo no sentido de não acompanharam a evolução do saber. Foi o que eu disse no outro podcast. Não dá para saber se Deus existe ou não. Eu não quero entrar nesse mérito. Mas a gente já sabe que o Deus bíblico não existe. por favor. Mas eles estão impondo aí. E agora é um que ele fala aqui no texto é um outro Deus. Não é mais um bíblico. É um bíblico 2.0 feito pelos evangélicos agora. Cheio de subjetividades como sempre. E uma coisa que ele fala que ele fala aqui no texto que eu achei bem preocupante é que a OEA e caso você não saiba o que é a OEA é a Organização dos Estados Americanos uma organização de todos os países são 35 países eu acho fazem parte todos da América ele fala aqui que a OEA está infiltrada está tomada por esses evangélicos e aí quando você vê também notícias que o Brasil participou aparentemente participou contribuiu para o golpe na Bolívia e toda a movimentação dos evangélicos no Brasil o Brizola já alertava para isso eles falam de instrumentalização do Estado através do PT mas quem instrumentalizou a porra toda foram os evangélicos e esses radicais aí Malafaia Feliciano Edir Macedo Valdemiro os caras estão na política junto com o Bolsonaro o Bolsonaro contribuiu aparentemente o governo Bolsonaro contribuiu para o golpe da Bolívia a OEA está tomada com esses caras segundo essa reportagem aqui vocês estão entendendo? parece que a América está sendo tomada por radicalismo né? porque que eles estão querendo? gente eu não sei quanto a vocês sabe assim só porque eu não consigo tipo estou na Alemanha então foda-se né? foda-se estou bem aqui né? eu não consigo eu me preocupo com todas as pessoas que eu conheço que eu gosto que eu amo no Brasil mas também aos meus conterrâneos por assim dizer você que está me ouvindo você que está me ouvindo é uma pessoa muito provavelmente né? que não está satisfeito com esse obscurantismo ou você está procurando informações na internet ou saber de coisa ou discutir ou você gosta de conversar como eu né? de ficar criando falando achismo mas mas achismos embasados não um achismo que leva ao que você quer dentro dos seus dogmas e querer impor isso você pode achar que existe Deus bíblico mas você não pode querer tomar de assalto um país porque você acredita nisso eu não sigo religião nenhuma minha opinião minha opinião é religião não serve pra nada 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 não serve pra nada a religião a religião não serve pra nada eu acho que é um atraso pra humanidade realmente é um atraso mas eu não quero impor isso ninguém eu não quero chegar e falar proibido religião porque eu sei que ela significa muita coisa pra muitas pessoas mas eles estão querendo impor a religião deles e eles são intolerantes e a gente entrou naquele paradoxo aí né ser tolerantes com intolerantes é ruim porque quando os intolerantes estão no poder ele vai ser intolerante com você e até esqueci teu nome esse paradoxo então é isso gente eu acho que o mundo agora principalmente a América América Latina está passando por um momento muito estranho obscuro mesmo que a gente ainda não sabe vai saber daqui alguns anos se teve mais motivações políticas ou se realmente é uma movimentação político religiosa um fundamentalista um religioso que se aproveita do neoliberalismo né que se aproveita é do capitalismo né selvagem que faz a periferia do capitalismo sofrer e não quer que governos progressistas estejam na frente e aí eles se aproveitam disso pra falar vamos aproveitar aqui eles não querem a gente vai com eles pega o estado pra nós e a gente impõe nossa religião eu não sei se esse é o plano ou se é o contrário né ó existe esse radicalismo aqui a gente pode usar eles é muito confuso tudo né eu sempre acho aí agora uma opinião minha mesmo assim como eu disse o problema do mundo é a religião então pra mim o problema principal é a religião eu acredito que se não existisse se não existisse religião esses golpes o mundo como está a discussão que você está tendo sobre civilidade ou barbárie sobre civilização ou barbárie nem estaria em pauta a gente estaria discutindo outras coisas a gente estaria discutindo por exemplo se é moral a gente trocar o código genético de crianças pra nascer de olho azul olho verde enfim mas isso é conversa pra outro podcast não é mesmo muito obrigado por você me ouvir até aqui como eu disse se você me ouviu até aqui você está de parabéns porque a minha esposa ouviu o primeiro podcast e ela não gostou ela falou que não é dela ficar me ouvindo aqui que ela já está cansada de ficar me ouvindo aqui em casa então acho que ela não gostou muito como assim você ouviu meu podcast o que eu quis dizer mas acho que ela vai se acostumar vou até deixar um beijo aqui pra ela eu te amo meu amor beleza pessoal sucesso e até a próxima vez e não se esqueçam domingo 11 horas live no canal vou fazer o sobrevivendo psicamente até lá fui eu te amo 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 du ah eu te amo eu te amo Legenda por Sônia Ruberti